Então, Carlos, a tua patroa já deu-te folga, foi? Hoje até parece domingo, não é, Dona Lei? Olha lá, amor, não queres que eu vá pôr o vestidinho da missa? Faço-te uma confissãozinha e tudo. Nem precisas implorar. Ó, Fátima. Desculpe, Dona Lei. É que este homem ainda me põe os mesmos calores no primeiro dia que eu o conheci. Para lá com isso, ó Fátima, tens de me ajudar agora, a sério. Temos de decidir onde é que vamos passar a nossa lua de mel. É que há aqui escolha que nunca mais acaba, é difícil. E eu é que sei, amor. Esses sítios tu é que os conheces todos. Nem que seja por pão filete, não é? Porque tu metias-me com cada peta, era uma atrás da outra. Já passou, Fátima, vá. Agora, a sério, ajuda-me lá. Onde é que queres passar a lua de mel? Olha, por mim eu vou para Ibiza. Ibiza? É, dizem que aquilo é praia, palmeiras altas, uma pessoa anda para lá toda descascada, mesmo assim como eu gosto, e que é discotecas a noite inteira sempre a bombar. É minha feita. Ó Fátima, mas é a tua lua de mel. Não prefereis um sítio assim mais romântico? Como Paris ou Veneza. Mas qual Paris qualquer, dona Lei? A torre e fala, eu já estou farta de ver na televisão. E depois Veneza, aquilo dizem que é um fedor que não se aguenta. Aquilo quando as marés vazam, acho que é só esgoto por todo o lado. Bem, vocês é que sabem. Eu vou ver onde é que é uma matiz. Mas o que é, o castigo ainda não acabou? Não, a suspensão foram só dois dias, amanhã já vai para a escola. Olha, já sei, Matinho. Férias eróticas, não é eróticas, é férias exóticas na República Dominicana. Abre isto. São exóticas? O que é que vamos para lá fazer? Tem tudo aquilo que tu gostas. Olha aqui, olha, um mar espetacular, quentinho, parece um cálculo aqui. Olha aqui, as palmeiras. Não, melhor ainda, melhor ainda. Olha aqui. É aqui que nós vamos. Brasil, olha aqui. Imaginares todas as vezes, toda descascada e de sunga, ali nas praias. Está preparado. Olha só o samba. É, o samba? Eu dou-te o samba nessa cabeça. Para já o carnaval é só em fevereiro. Ah? E tu queres ir ver? É o pandeiro das brasileiras. Como foi quando foste para Madrid, querias ver as pernas do Ronaldo. E é só essa história, amor? Tu sabes perfeitamente que eu só tenho olhos para o teu panda de pão. Não, amor, vamos discutir agora por causa disto. Vamos para o Brasil, não é? Vamos para a Ibiza, ponto final. Vê o quanto é que é e paga. Ah, mas quanto é que é? Marcamos já e depois paga-se a crédito. Vamos ver se... Pagas com o teu cartão, não é como eu, de certeza absoluta.